Meu amigo, minha amiga que acompanha o canal do Johnny do Carmo, sabe que eu gosto de acompanhar os mais variados vídeos, melhores artistas do mundo e me pediram pra voltar a reagir ao Herman José. Quem fez esse pedido especial foi o meu amigo Fernando Rodrigues. Foi lá pelo Instagram e me mandou a sugestão, até o link ele mandou. Ele falou pra eu conhecer um quadro aí do Herman José chamado Cantor de Intervenção Rui Tomé. O que você pediu, meu amigo, minha amiga. Quem sou eu pra negar seu pedido? Então vamos lá. Só antes da gente começar, deixa eu dar um recadinho rápido aqui que é o da MuVol. Que é quem me ajuda a fazer esse vídeo aqui, a edição, e fica sempre um trabalho sensacional. E eles podem ajudar você também, meu amigo. Pegar o seu vídeo que tá aí guardado no seu telefone, no seu smartphone, pra fazer ele bombar nas redes sociais. Manda pra MuVol, que o vídeo vai ficar tirindo da hora. O link pra você entrecontar com a MuVol tá aqui na descrição, lá pelo Instagram. Você manda um direct pro Rafael, ele vai te atender super bem e vai fazer um preço mais especial. Recado dado, agora vamos lá. Cantor de Intervenção Rui Tomé. Tô curioso. Vem comigo. Pouca gente sabe, né? Pelo menos aqui no Brasil. O Hermann José é uma personalidade da TV portuguesa, um humorista. Além de humorista, é músico, é cantor, é um cara multitalentoso. E creio que esse quadro, ele deve tá fazendo uma sátira a cantores de intervenção que ultimamente, né? Já não estão mais no seu auge. Eu entendo assim, né? A música de intervenção, ou aqui no Brasil como se chama, música de protesto, teve seu auge durante os períodos de ditadura. Tanto em Portugal quanto no Brasil, né? Principalmente ali entre os anos 60 e 70. Mas claro, os cantores continuam na ativa. Muito embora eles já não tenham mais os mesmos motivos para criticarem tanto a política assim. Mas vamos ver. Meu nome é Rui Tomé, sou cantor de intervenção. É bom ter que ir ao pé tanta mana, tanto irmão. Já não há mais ilusões, são outros nossos fatos. Hoje faça animações, casamentos e batizados. Rui Tomé, a crise também chegou aos cantores de intervenção. É verdade, são tempos difíceis, camarada José, Portugal, já não é o que era. Antigamente um cantor de intervenção era uma pessoa que chegava, respeitada, que marcava. E hoje somos costureiras, costureiras. Passamos a vida com as calças na mão, companheiro. Sem dinheiro para comprar guitarras bonitas como as do Santana. Só para ter uma ideia, hoje em dia é fácil dinheiro com tudo que me parece, até publicidade. Eu gostei desse jeito que ele fez, publicidade. Interessante. Muito legal, cara. É uma característica mesmo de cantores, não generalizando, mas muitos deles, a gente vê por aí. Eles são mais assintosos na maneira de falar. Eles cobram mais a gente. Parece que a gente está sendo cobrado quando eles falam com a gente. Interessante. E ele está personalizando muito bem esse tipo de caráter deles. Se tens a tripa e tupida, não consegues defecar. Há uma forma divertida de com a coisa acabar. Estamos vivos, estamos vivos, não te ponhas de joelhos. Toma pifidos ativos, cagarás com os coelhos. É muito interessante. É muito interessante. Também faço arranjos. Orquestrações? Não arranjos mesmo. Pós centros de mesa dos casamentos, pá. Foram muitos anos, pá. Me senti dos craves, pá. Craves ali, pá. Craves aqui, pá. Craves nas pontas das coisas, pá. E então faço arranjos, pá. Eu, 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 a geração arrasca, pá. Eu sou da geração do desenho arrasca. Os casamentos são um bom negócio, portanto. Foram. Foram. Um bom negócio. Agora o que está a dar, curiosamente, são... É cantar nos enterros. É verdade. É, calma. Canta aí, enterro. Não vou aguentar, não, cara. É difícil segurar a risada. Irmão José, é demais, cara. Temos um palco bonito com dois colunas, pá. Dois colunas, pá. Em frente do Tó José, que põe-se uns paninhos, uns panos. A dizer, coisa eterna. Enfim, cada pessoa escorre. E depois estivemos ali à frente e cantamos. Adeus, companheiro. Lá vais deste para o outro lado. Tu já não enterras. Mas ficas tu, todo enterrado. Ah, tá bonito. É muito bonito. E cheirar a revolução para todos os efeitos, não é? Um, eles têm um cheirinho, eles têm sempre. Sobretudo quando está calor, pá. É como cada revolução naquelas tripas. Prá, 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 pá. As moscas até batem palmas, pê. Clássicos como a Grândula, a Vila Morena, que continua assim. Quer dizer, a Grândula, a Grândula, a Grândula, a Grândula, tem saído, a Grândula, tem saído. Mas, mas, tem saído, mas com outro nome. Ah, outro nome, sim. Temos de adaptar para o nosso povo, pá. O povo, o nosso povo, pá, o nosso povo, quer dançar, pá. Quer dançar. Quer dançar, e então a Grândula Vila Morena, pá, tivemos de adaptar, pá. Para quê? Pode dizer. Ficou o Gandamila Morena. Gandamila Morena. Ah, Gandamila. Ai, meu Deus. Ele vai mexer com o Grândula Vila Morena. Eu não acredito nisso. Muito bom, cara. O Grândula Vila Morena, mil e uma noites que eu passei com você. Vou ver quem mais ordena. Na praia, no barco, no farol apagado. De um unho abandonado, numa grande alta estral. Quer ouvir essas palminhas? Vai! Oh, Gandamila Morena. Que outras maneiras tem de dar largos a suar? O cara misturou netinho com o Grândula Vila Morena, cara. Fez o axé, pegou o axé ali para fazer a música, cara. Que gênio, gênio, gênio. Bem, o que tem saído também muito bem, pá, é toques para telemóvel. Que é algo que funciona muito bem. Olha, o serviço despertar está a ser um sucesso. Alerta, camarada, alerta, está na hora de acordar. Alerta, camarada, não há greve nem há nada. Hoje vais ter mesmo de trabalhar. Alerta, camarada, acorda e vai para a estrada. Não tens culpa para te maldar. É pesado, hein, velho? É pesado. Eu conheço umas pessoas aí, alguns camaradas meus aí, que se sentiriam bastante ofendidos com esse tipo de música. Mas, enfim, é o humor, cara. É o humor. E o humor é isso, né? Ai, caramba. O humor é assim, velho. Se não machucar alguém, não é o humor. Desculpa. Claro que todo mundo hoje se prega, né? A ideia de que todo mundo tem que se respeitar. Mas aqui não é uma falta de respeito, na minha opinião. É só uma sátira, né? Os movimentos grevistas, enfim. Que são importantes, eu reconheço. Claro, são muito importantes. Eles, sem o movimento grevista, sem o movimento trabalhista, hoje a gente estaria vivendo na barbárie, né? São importantes, sim. Mas uma crítica leve aí, né? Com o tom de humor aí que o Herman tá fazendo. É muito bom, né, cara? Tem que rir de vez em quando, sim. Olha, e telefonemas cantados, telegramas, telefonemas também fazem. Mas o que tem havido muito agora são os recibos cantados, que é a maneira mais suave de apresentar as contas ao freguês. Olha, temos um grande cliente que é a EDP. E as contas de eletricidade agora, sou que vou lá à porta. A potência contratada, 34 quilowatts, todos. A potência contratada, 34 quilowatts. A medição efetuada, sai cara como aos tomates, todos. A medição efetuada, sai cara como aos tomates. Vais ter mesmo de pagar, a cobrança é feroz, vais ter mesmo de pagar, a cobrança é feroz. O valor a debitar, 1.900 euros, o valor a debitar, mil e novecentos euros, o valor a debitar, mil e novecentos euros. A eletricidade está caro em Portugal, não está? Está um bocado, está um bocado, está um bocado. Ainda há mais de intervenção, acha que o povo se divorciou? O povo, o nosso povo, está de frente, o povo, o nosso povo, está de frente, eles agora o querem, o nosso povo, é cantilhas, à volta, do bacalhau, e coisas assim. Tipo Saúl, não é, e Quim Barreiros, que é a serota da bacalhau Maria, é isso? Não, 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 é a bacalhau, mas é a Ana Bacalhau, é a Ana Bacalhau, dos de Olindas. Que são geração rasca ou foi um êxito, geração à rasca? Agora é, aquilo que eu tinha falado, né, que as músicas de intervenção ou músicas políticas já não estão mais tão em voga hoje em dia. E acho que já desde essa época em que esse vídeo foi gravado, pelo que eu apurei aqui, que foi em 2011, né? Então a música, música de protesto já não está mais na moda, né? Hoje em dia a gente vive uma outra fase da música, uma outra fase da história. Pode ser, é claro, que elas voltem. Eu mesmo gosto muito de ouvir música de protesto, música de intervenção, até hoje. Eu sou um consumidor ávido desse tipo de conteúdo, mas eu sei que eu sou minoria. A gente não ouve mais nas grandes mídias, não é isso. Os outros temas musicais que estão na moda, mas enfim, né? É uma crítica com bom humor, feita pelo Hermano José. Sempre claro, com muito respeito, eu creio, aos cantores, né? Creio que os cantores de intervenção que ainda estão vivos e que, porventura, devem ter visto esse vídeo aqui, não se sentiram ofendidos de forma alguma. Já passei dos cinquentas, estou velho e cansado, isto não se aguenta, estar desempregado. Prazer já tenho pouco, alegria também não, estou quase a ficar louco, resta-me usar a mão. Com a esquerda, toque o viola, faça cortes e outras tretas, mas só uso a direita para bater com as baquetas e fazer meia desfeita. É, tá muito bonito. Muito obrigado. Muito bonito, muito lindo. Ai, cara, olha, eu adoro essas músicas com trocadilho, sabe? Essas jogadas assim com... É genial, cara. Muito bom, velho. Rúlio Tomei, até a próxima. Bom, 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 vamos acompanhar, por isso que eu estou mais... Diga, calma. Uma, que eu tenho, pá, maravilhosa, pá, que é uma próxima música, pá, que é dedicada aos pescadores, pá, que se chama, quer escalar, essa xaputa. Quer ouvir? Não, obrigado. Ai, não, obrigado. Obrigado, até breve. Ai, cara... Só resta dizer que Irmão José é um gênio da comédia, é um gênio. Não é fácil você fazer rir alguém que não está acostumado com esse tipo de cultura. Como eu, eu não sou português, embora eu gosto muito, eu tenho visto muitos vídeos de Portugal, procurado acompanhar e estou aprendendo sempre a cada dia, mas ele faz piadas muito próprias de Portugal e a gente aqui no Brasil conseguir rir também. Porém, da mesma forma, creio eu, que vocês aí em Portugal assistem esse vídeo em Rio, é uma coisa genial e não é fácil de fazer, cara. Muito comediante fica muito preso no seu nicho ali, na sua área, na sua localidade. O irmão é que tira isso de letra, né? Creio que se o irmão viesse fazer um show aqui no Brasil, ele ia lotar as casas. Só com esse tipo de humor que ele tem, que é um humor relativamente simples, não é nada muito rebuscado, não é aquelas pessoas que se usam de diversos artifícios para fazer um amor. É um humor gostoso, cara, um humor simples, né? E muito bem feito, tem que ficar registrado isso. O cara é um gênio, ele é muito bom no que faz. É isso, cara. Agora, espero que você tenha gostado, eu adorei o vídeo, queria agradecer mais uma vez o Fernando Rodrigues, que me mandou essa sugestão aqui, sensacional. Assim como o Fernando me mandou, você pode mandar também, meu amigo. Tem todos os meus canais de comunicação aqui na descrição, tem Facebook, tem Instagram, tem até o PayPal, caso você queira mandar por lá também, recado, pode mandar, não tem problema nenhum, é até mais fácil, a notificação no PayPal chega na hora para mim. Às vezes comentários aqui do YouTube, ou Facebook ou Instagram, às vezes eu demoro um pouquinho mais para receber. Eu recebo, claro, mas demoro um pouquinho. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima, porque toda semana eu tenho ao menos 5 vídeos aqui no canal, e sempre com muita qualidade para você. Fui! Fui!